Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a coleção sem exageros da Nath. São cinco cores cremosas, bem delicadas e muito bonita, gente. Pra você que gosta de um tom de nude, você vai gostar dessa coleção. Então bora ver o vídeo? O primeiro esmalte dessa coleção é o Invista, um tom de cinza que eu gostei bastante. Eu apliquei duas camadas dele. Ficou perfeito, eu gostei muito dessa cor. E eu lembrei de duas cores aí que eu tenho na minha coleção de esmaltes pra comparar com ele. Eu trouxe o Lágrimas de Vênus da Risqué e o Doce Pérola da Risqué. O Doce Pérola achei ele um cinza mais clarinho. O Lágrimas de Vênus, ele tem um fundo meio bege. Eu achei ele diferente, o que você achou? O próximo esmalte é o Arrase. Um tom de pele muito bonito. Ele cobriu com duas camadas. Gente, esses esmaltes da Nath agora estão livres de fragrâncias. Tem o pincel flat pra melhor aplicação. Alta durabilidade, brilho, secagem rápida. A marca promete várias coisas. E ficou bonito. Gostei também dessa cor. Essas cores super combinam aí pra passar nos pés, né? Eu gosto bastante de esmalte nude nos pés. E você? O que você curte nos seus pés? Um clarinho, um branquinho? Conta aí! E pra comparar com ele, eu trouxe o Dona de Mim da Dylos, o Nude Rosa da Colortrend da VON, e esse Romance, que é um lançamento agora da Progel. Mas eu excluí ele, achei muito clarinho. Já esses três, eu achei eles super parecidos. O Dona de Mim e o Arrase da Nath, eles são, pra mim, são iguais. E o Nude Rosa, achei ele um pouco a coisa mais escuro. Mas, na minha opinião, são iguais. O próximo esmalte é o Conquiste. Ele tem uma corzinha de doce de leite. Eu apliquei duas camadas desse esmalte. Todos cobriram com duas camadas, viu, gente? E não apliquei astra brilho. Realmente, esses esmaltes da Nath, tem um brilho muito bonito. Olha que perfeição esse esmalte. Foi o meu preferido aí, dessa coleção. Conta aí nos comentários, o que vocês estão achando das cores, qual foi o seu favorito. E me conta também aí nos comentários, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de comparação. Eu vou gostar muito de saber. E pra comparação, eu trouxe o Lago dos Cisnes, que é da coleção Bailarina da Impala. E o Abraço, que também é da Impala. Quando eu tava aplicando o Conquiste nas unhas, eu lembrei desses dois esmaltes. Mas, quando eu apliquei eles nas unhas, eu achei eles diferentes. Eles até podem ter um fundinho, que lembra a mesma cor, mas achei eles diferentes. O que você acha? O próximo esmalte é o Misture. Ele tem um tom de rosa bebê, bem clarinho. Se você gosta desse tipo de cor, eu, particularmente, na minha coleção, eu achei um só, tá? Pra comparar com ele. Porque eu não sou muito de comprar esse tipo de cor. Não sou muito fã do rosa bebê. Esse rosa danoninho. Você gosta? E foi um esmalte bem fácil pra aplicar. Ele não manchou. Cobriu com duas camadas perfeitamente. Ficou muito bonito. Mas, como disse, eu prefiro as outras cores dessa coleção. Vou usar mais. E pra comparar com ele, gente, eu só tinha o Cerejeira da Avon Progel, que também foi um lançamento aí da Avon, né? É uma cor mais escura, como vocês podem ver. Eu não tenho nada aqui na minha coleção de esmaltes parecido com esse da Nath. Ó a diferença dele nas unhas. O próximo e último esmalte dessa coleção é o Abuse. Um tom de rosa, mas queimadinho. Muito bonito. Ele cobriu com duas camadas também. Eu lembro que eu usei muito, há uns anos atrás, na minha adolescência, o Energia da Risqué. E eu lembrei desse esmalte da cor, sabe? Se você tiver esse esmalte aí na sua coleção, comenta aí nos comentários sua sugestão, se é parecido mesmo. Me lembrou muito aquela cor e eu não achei mais pra comprar. Eu usava muito nos pés, aquele Energia da Risqué. Era um tom de rosa queimadinho também. Eu chamava na época de rosa antigo. Mas esse esmalte aí da Nath é muito lindo. Também gostei bastante dessa cor. E pra comparar com ele, eu trouxe o Meia de Seda da Dylos e o qualquer um da coleção vai de nude da Vizela. O da Dylos e o da Vizela achei bem parecidos. Já o da Nath, ele tem um tom mais rosado mesmo. Um rosa mais queimadinho, né? O que você achou dessas cores e das comparações que eu trouxe? Deixa aí nos comentários. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa coleção. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!